Eu sempre tive interesse de começar a dançar. Ela me proporcionou uma sensação de bem-estar e de desenvolvimento pessoal. A dança é aquela que me proporciona maior felicidade. A dança é uma boa minha vida. Eu tenho a dança, eu fiz de puro amor. A dança é uma boa minha vida. A dança é uma boa minha vida.